É isso aí galera, tamo na Reiner 2000, cruzadinha hein Vamos ver se a gente consegue se dar bem nessa, porque na última eu me dei muito mal Vamos lá hein, tem uma galera aqui com a gente Já vem uns caras querendo fechar, eu tô na minha hein Tô na minha, não tô batendo em ninguém Vamos na paz Caramba, ah velho, isso Velho, esse Reiner 2000 é horrível bicho, pra fazer Ainda sacanei o cara, o cara de azul deve tá me xingando até agora O que que eu posso fazer velho, se os caras me viraram, eu só dei ré, eu não vi que você tava chegando não Vambora hein, tem sétimo É de primeiro pra sétimo, quase que eu bato hein De primeiro pra sétimo né Vambora, vambora, vambora Aqui ó, você viu que o carro tava saindo pro lado? É porque ele, ele sai um pouco da pista mesmo Opa Ó, aqui saiu muuuito da pista, não foi um pouco não Ah não, volta, 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 isso garoto Tô em sexto Ali é perigoso, bicho Engraçado, acho que faz tempo que eu fiz essa pista porque eu não... Eu só lembrei que da última vez eu tinha me dado mal Pô velho, filho da mãe ó Sujo, vagabundo Você vai ver também, vai ter alguém que vai te sacanear Talvez seja eu Não sei É só uma suposição Aí passei Acho que foi o cara que me sacaneou Tem que pular antes De preferência né Ó o Fanny na minha frente Fanny Host Foi ele que chamou a galera Pulei, mas não deu muito certo não Mas vambora né Nossa, tem um cara aqui na minha cola velho Vambora Descendo, descendo Não muito, não muito Eu não acredito velho Eu não acredito, não acredito Vai, vai, vai Isso garoto Quase que eu caio Ah, o cara tá pegando vácuo de novo Aqui eu tenho que escolher um lado Ou não Não era pra eu escolher um lado velho Simplesmente não era pra eu escolher um lado É, me dei mal Caramba Vai, 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 vai Era pra eu continuar reto bicho Quando é pra eu escolher um lado eu vou reto Quando é pra ir reto eu escolho um lado A galera pulando ali na frente Que louco Essas novas corridas da Rockstar São Sem palavras velho Dois caíram hein Opa, cheguei amigo Cai em cima velho Do cara quase Sua oitava Nada mal Vambora, será que dá pra recuperar mais alguns lugares? Acho que não né O sétimo tá bem na frente Se bem que conhecendo essa pista velho Com certeza alguns vão Vão rodar, vão se dar mal aí de alguma forma Ó, tem mais uma volta hein Vamos ver, vamos ver se eu consigo recuperar mais alguma coisa A última volta Eu me amarro nessas pistas novas da Rockstar Só não gosto muito quando eu bato Eu tenho que lembrar que vai ter uma hora que eu vou ter que escolher um lado E vai ter uma hora que eu vou ter que ir reto Aqui eu escolho o lado Daquela vez Acho que da última vez que eu fiz Eu fui pela água, sei lá Ah, aqui no negócio amarelo você pode pular bem antes que não tem problema Ainda tô em oitava, mas o sétimo tá mais perto Pelo menos isso né Tem umas curvas aqui que você tem que soltar bem o pé do acelerador Ó, essa daqui se eu tivesse entrado errado, ela tinha me dado mal Ih, passei O cara resolveu ir por cima Por cima não dá A não ser que ele seja muito bom Porque ele tem que pular Quando cair pular rapidinho Será que eu pego o sexto? Ih, sumiu Peguei O cara foi capotar né Não mandei ele capotar Ele capotou porque ele quis E o quinto? Não, o quinto tá muito longe Tá junto o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto estão juntos Acho que é aqui que é pra ir reto ou não? Não lembro, acho que é Não, mas não foi nessa que eu errei não Foi em uma ou na outra aí Aí Eu não pulei antes da água, mas pulei quando eu tava nela né O importante é ter pulado Vamos lá, vamos lá Vamos descer só um pouquinho, não muito Agora pode descer, mas Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Aí, soltou O R1 também serve pra soltar o paraquedas, viu galera Letreiros de Vinewood à frente Agora é reto Foi aqui que eu tinha me dado mal naquela vez É, eu até fiz uma corrida boa de recuperação, mas Os caras tão muito longe Pulei bem, mas eu tenho que tomar cuidado Aí Pô, bem que eles podiam bater né Se bem que se o cara não bateu até agora Ele vai bater no final, velho Tem que dar muito azar Isso já aconteceu comigo algumas vezes Batei só no final Aí o primeiro e o segundo já terminaram O terceiro também O quarto terminou agora Me falta o quinto e eu Ó, o quinto terminou E eu tô chegando Ninguém atrás Derrapando aí, ó Estilo Monstro Cabuloso Vamos ver quem é que tá em último agora Esperando o loading da Rockstar Bora Rockstar 20 anos de curso Pô Aí, essa aí pegou Pegou a água Velho Muito louca, velho Essa Essa câmera aqui Ih, o cara vai bater no Não, não bateu Vai, fica fazendo Ah Fica fazendo Malabarismo com o carro Você só tem 7 segundos 6 Aí, aí E agora O que você vai fazer? 2 segundos, mano Bom, galera Vamos finalizando mais um vídeo por aqui Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo Se tá curtindo a nossa série de GTA no online Se inscreve aí no canal São vídeos novos todos os dias Até o próximo, galera Valeu